O Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem Mas não imiteis as suas ações Pois eles falam e não praticam Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros Eles usam faixas largas com trechos da escritura Na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre Quanto a vós nunca vos deixeis chamar de mestre Pois um só é o vosso mestre e todos vós são irmãos Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso pai que está nos céus Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve Aquele que se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado Caro irmão, cara irmã, a prática religiosa verdadeira deve ter uma marca muito importante da coerência Aquilo que nós pensamos, o que falamos e o que vivemos Essas três coisas precisam estar unidas, próximas Para que nós efetivamente demos testemunho da nossa vida cristã Alguém pode me dizer Mas então não tem jeito de viver a vida cristã porque eu sou frágil, sou pecador, eu tenho falhas Veja só Não se trata de dizer você não tem falhas Mas é necessário que você não viva na superficialidade Menos ainda na falsidade, no fingimento Nosso relacionamento deve ser límpido, aberto com o pai do céu Com Cristo seu filho, o Espírito Santo A nossa comunhão com a Santíssima Trindade A abertura de nossa alma O relacionamento que precisamos estabelecer Com a igreja, com as outras pessoas, sinceridade Mesmo quando falhamos Ser capazes de reconhecer estas eventuais falhas Trabalhar no arrependimento Trabalhar para remediar o eventual mal que nós possamos causar Nós queremos pedir ao nosso Senhor que nos conceda esta graça Neste final de semana de ser coerentes com a vivência da nossa fé É palavra de vida eterna Há uma士 Para a mais Fácil Álvar Há uma